Tá game over na mente dos comédia, pra invadir nós já sabe a estratégia A adrenalina vai tomando conta da situação Joga a balinha na boca das cadela, avisar que aqui é o Mandela Elas vem se jogando de acordo com o ronco dos foguetes Bota Juju, então abre a umbrella, bico vê que esse olho de Tandera Não arruma nada, viu que nós não tá pra cá Pau na lomba, então solta a orelha, adrenalina corre na verra Louco na madruga, tô na pista tocando o terror Eu sou cria da favela, onde nasce jogador, onde nasce cantor E uns tá de parafal, tá de mochila e trampando na boca Mas eu sou compositor, mesmo assim eles jogam pela cor Mas relevo é normal, fala que a vida do funk é vida de vida louca Porque eu sou cria da favela, onde só tem jogador Onde nasce cantor, e uns tá de parafal Tá de mochila e trampando na boca, mas eu sou compositor Mesmo assim eles jogam pela cor, mas relevo é normal Fala que a vida do funk é tipo vida louca Confunde trabalhador com quem trampa na boca Confunde trabalhador com quem trampa na boca Sabe em Rio ver na mente dos comédia, pra invadir nós já sabe a estratégia Adrenalina vai tomando conta da situação Joga balinha na boca das cadela, avisar que aqui é o Mandela Elas vem se jogando de acordo com o ronco dos foguetão Volta Juju então abre a umbrela, pico vê que esse olho de Tandera Não arruma nada, viu que nós não tá pra cá Pau na lomba então solta a orelha, adrenalina corre na V Louco na madruga, tô na pista tocando o terror Eu sou cria da favela, onde nasce jogador, onde nasce cantor E uns tá de parafal, tá de mochila e trampando na boca Mas eu sou compositor, mesmo assim eles jogam pela cor Mas relevo é normal, fala que a vida do funk é vida de vida louca E aí meu mano Felipe Amaral, cada lançamento é um soco na mente